Ah, lá, 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 achamos um, achamos um. Nossa, mas esse aqui é muito difícil, esse é muito difícil, né? Meu Deus. Ai! Gente, eu tava esperando aquele Zé Pelin clássico, sabe, do QSMP 2023, vamos falar assim? Agora esse aqui, meu Deus. Tá, bota a cama. Bota a cama? Claro, 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 vou colocar a cama aqui. Ah, não, eu tenho, eu tenho uma cama, meu Deus do céu, eu tenho uma cama verde. De onde tem essa cama verde? Esse tem loot Zika. Gente, de onde eu nem... Ah, eu lembrei da trap, né? Da trap door lá que eu abri. Nossa, ainda bem, hein? Mike salvando, né? Eles parecem de boa. Mano, eles não... Por que eles não levam dano? Não vai morrer, né? Eu achei que ia morrer o... O animal ali embaixo. Meu Deus do céu, é muito difícil. Eu não tô dando nenhum neles. Gente, como que eu vou liberar essa dungeon aqui? Eu vou morrer aqui. Isso sim mesmo, eu vou morrer aqui. Então, não é só explorar isso de a conta? Se ele falar clear, ferrou. Não, explorar. Tá, explorar. Beleza, ufa. Ainda bem que ele não mandou a gente, tipo assim, zerar a dungeon, né? Que daí seria difícil, hein? Vocês votaram, gente? Meu Deus do céu. Tudo bem aqui? Parece que eu tô no trono do criador. Cadê meu anel? Cadê meu anel? Diamante. Vários. Massa dourada. Várias massas douradas. Olha, molote. O que é isso? Netherite Helmet. Caraca! E pro, e pro, e pro, e pro pai do, e pro Foolish. Isso aqui é pro Foolish. Mandamos bem, mandamos bem, mandamos bem, mandamos bem. Volta aqui. Beleza. Eu tô com medo dos mobs, velho, spawnar. Tá uma paz aqui, né? Ó, diamante, ouro. Ó. Instant return. Ihuuu! Ó, eu tô vindo aqui. Chamando todos os cornos. E aí, Richinhas, bão? Rapaz, caiu em cima de mim. Richarlison, você tá bom, filho? E aí, bão? Meia hora pra te achar, pai. Você tá vendo? Bom dia, bom dia. Você viu, filho? Tô 10 mil quilômetros de distância de casa, só pra explorar e completar esses anjos. Richinhas, você nem sabe o que aconteceu desde a hora que eu acordei, Richinhas. Tem tanta coisa pra te contar. O Fit me deu 10 mil moedas pra eu comprar o Create o mais rápido possível. Acredita? Sim, velho. Aham. Do nada. Me entregou um monte de moeda. Agora eu tô pertinho de liberar o Create. E além disso, Richarlison... Eita. Lembra da situação que aconteceu ontem? Do Foolish e dos cavalinhos? Não. Não foram nós que cometemos o erro. Foram os Gnomos. É sério? Depois eu vou te mostrar. A gente só precisa explorar essa dungeon e eu vou te mostrar. Gnomos. Eu falei... Como tu tá? Tô bem, tô bem, tô bem. Tô certo, gente. Eu tava terminando de... Eu encontrei uma Bioshrum Cave e tava explorando essa dungeon. Richinhas, você tem um anel? Abre os baús com o anel, Richarlison. Você não tem noção... Ó, tá vindo uma aqui, hein? Você não tem noção como me deu item forte, filho. Consegui um capacete de netherite. Mas bota o anel antes. Richarlison, mas tá rico, filho. O que você quer da loja hoje? Deixa quieto o Create, filho. Vamos gastar dinheiro. Vamos comprar mil pelúcias, Richarlison. Vamos comprar mil pelúcias? Comprar mil pelúcias. Comprar aquela calça do Homem-Aranha. Uma pra mim. Uma pro pai, Mike também. E o D foi azar, pai. Sério, não conseguiu nada, filho. Mas tem outra. Vem cá, ó. Tem uma outra... Um outro baú que esse aqui tá com loot bom. Atrás do trono do Soberano. Vai pegar esses... O que é isso, Richinhas? É tipo um... Uma cerveja? O que é isso aqui? Pro Depper, sei lá. Tá certo. Tá certo. É um presente, hein? Vê esse aí. Netherite pra caralho! Aí, Richarlison! Boa, filho! Boa! E nem tem imóvel, filho. Nem tem imóvel essa danja aqui. Vamos explorar os outros andares aí. Richarlison, que alegria, né? É uma alegria explorar. Vamos descer no Convés. Ó! Olha aqui, tem até uma Pepsi aqui. Richarlison, olha isso aqui pro Cheyenne. Cheio de comida, Richarlison, pro Cheyenne, não é? Caca, filho. Você tem presente pra família inteira agora, hein? Pé, você tá com 16 mil moedas. Você viu? O Fit me deu 10 mil moedas. Por isso que eu tô com várias moedas. Olha isso aqui. Entregar pro Cheyenne, que ele adora cozinhar, pra ele decorar a cozinha dele. Até pro Richinhas também. O Richinhas tá com a cozinha dele. E essa Pepsi pro Mike aqui? Richarlison, tem uma Pepsi aqui que se entregar pro Mike, ele esmaia, hein? Ele não se controla, não. Essa cerveja aqui, hein? Fazer um bar no futuro, né? Tem até uma chocolatada aqui, ó. Esse café aqui pro Starbob, hein? Eu lembro do Starbob ainda, sabia? Tá aí um lugar que eu sinto falta, hein, Richarlison. Se tem uma coisa que eu sinto saudade, é de falar assim, vamos pro Starbob trocar uma ideia? Me deixa muito mal isso. Mó bonitinho o cantinho. Não é? Deu até umas ideias, Richarlison. Eu até peguei umas coisas aqui e guardei. A gente tem que fazer aquela coleção de cabeças. Você tinha várias. Sabe o que eu tô com saudade, Richas? Da seita. Lembra da seita? Deixa eu ver. Puta que pariu. Richarlison do céu. Meu Deus do céu, Richarlison. Eu vou desinstalar esse modpack. Eu vou desinstalar esse modpack. A gente zerou o jogo, velho. Eu nunca vi tanto netherite scrap na minha vida, Richas. Meu Deus. Eu peguei nove netherite scrap. Jesus. E tome. A gente é muito sortudo, hein, chat? Nenhum sinal dos baúzinhos. Tem pouco, mas quando tem, o negócio é louco. Vamos. Vai, vou abrir o mesmo que você. Tá, aqui veio o ouro e um pouquinho de obsidia. Veio uma enxada de netherite pra mim. Richarlison, a partir de hoje, não se comunique comigo como pack. Me chame de Sir Pack. Porque, fi, nós tá rico, hein? Ih, ó. Caraca, Richas. Esse item é bom, hein? Esse item é muito raro, hein? O The End nem existe, filho. Você pegou isso aí, hein? Nem inventaram o The End ainda. Tá sentindo que tem alguma coisa aí? Ou você quer pegar esse bloco de Dark Priest Marino? Pegar, né? Decorar, né, Richinhas? Ai! Que susto do caramba, velho! Do nada esse orc aqui. Nossa! Assustei, hein? Não esperava esse animal aqui, não. Tem, Richinhas. Acho que foi tudo. Então, não tem um... Não tem um negócio... Eu vi que tinha um outro corredor do outro lado. Nossa, dano... Quebradaça, né? Quebradaça mesmo. Nenhum mob, Richas. Cheio dos baús. Ó, pesão, né? Cabe, ó. Não tinha esse lado aqui, ó. Teve um ladinho aqui que a gente não... Cabe, é aqui? Esse lado aqui pra fora não tem baú, né? Acho que não tem, não. Se tiver, vai ser mais dentro, né? Será que lá no andar de cima? Olha! A gente não veio aqui. Mais um baú. Esse baú tá com posição aí de... Poderoso. Muito ouro pra mim, Richardson. Uma picareta de netherite. Meu Deus. Também conseguiu, Richinhas? A gente não pode usar. O único ruim é isso, né? O 10 também já tinha acabado nosso planeta. Nossa, muito XP. Então, eu só não sei se pode usar netherite. É que tinha uma regra antes que eu não poderia usar itens de netherite. O máximo era diamante. Mas eu não sei se essa regra mudou. Eu imagino que manteve igual. Bom, aquilo lá é a ponta que a gente veio. Aquilo lá eu fiz a caminha só pra evitar a minha morte, né? Richinhas, mandamos bem. Cara, com muito furo. Muita maçã, velho. E eu só rindo nada, né? Mais uma. Vamos procurar mais uma? É aquela missão de explorar duas dungeons voadoras, sabe? Então, a gente explorou uma. Só falta explorar a segunda. Tomara que a segunda... Então, Richinhas, tem que explorar essa daqui, hein? Eu tava procurando aquele Zeppelin branco, aquele clássico, onde tinha aquela farm de XP do Taser Craft. Mas aquela lá não tem nada comparado com essa aqui, cara. Essa aqui é brutal. Você acha que aquela sumiu? Ah, nem tem mais aquela? Então, é só essas aqui. Melhor, então, né? Só tem agora as coisas boas. O bom dela é as coisas de redstone. Realmente, tem muita coisa de redstone mesmo. Pistão. Tem muito também quartz, né? Porque com o Create Nerfadão, eu não sei se dá pra farmar os quartz. Realmente, tem que procurar naquela dungeon lá, né? Tanto é que eu tenho até um pouquinho guardado, que a gente explorou junto e pegou. Pra... De emergência, né? Nunca se sabe. Bom, Richinhas, eu acho que o que a gente pode fazer é pular, planar e... Peraí. Se você pular de skate dessa altura, você morre? Uma pergunta, mas... Morre, tá. Tá, não. Você me balançou com a cabeça, Charles. Como se você tivesse testado pra ver. Tchau, 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 tchau.